Oi, amores! Hoje eu vou fazer essa make inspirada em uma maquiagem que a Bruna Tavares fez e eu gostei muito, tá? Se tu gostar, dá o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação. Nós vamos começar aplicando a sombra marrom. Bem nessa dobrinha aqui vai fazer um pouco mais forte uma montar, para depois esfumar uma cor mais escura. Agora, com o corretivo, vai pegar bem pouquinho e não vai fazer marcado, tá? Agora, com o corretivo, vai pegar bem pouquinho e não vai fazer marcado. Agora, com o corretivo, vai pegar bem pouquinho e não vai fazer marcado. Agora essa sombra aqui, azul da Vult, que inclusive eu achei muito maravilhosa a pigmentação dela, porque ela é muito boa, e vai depositando em cima desse corretivo. e vai pegar bem pouquinho e não vai receber para não ficar veya média. Impréstimo? E agora como vocês já ficam deputados do s Hochul, acho que Agora, com esse pincelzinho, voltar com a sombra marrom e vou esfumando bem na divisão entre a sombra azul e a sombra marrom. A sombra marrom e a sombra marrom. Agora, com a sombra preta do cantinho externo do olho, vai depositar um pouco e depois vem esfumando, puxando um pouco mais pra cá, pro lado interno. E vai indo dando batidinhas pra fortalecer um pouco mais desse azul. Com esse mesmo pincel que eu tava usando, aplicando a sombra azul, vai vir aqui embaixo e vai esfumando. Pega um pouco de sombra preta. Agora, um lápis. E pode aplicar bastante, tá? Sem medo. Os batons que eu usei foram esses dois aqui. Fiz uma misturinha. Bom, é isso. Espero que tenham gostado.